Música E o levantou, cabeçada! Gol! Ah, lição d'Ultra! Pressionado, pé na direita, levantamento, a cabeçada! Gol! Tem o corte do Alisson Dutra. De cabeça, Alisson Dutra! Música E aí o Alisson só desvia, bate pra fora! Música Alisson Dutra, acho que um dos principais nomes do Rio Claro, muito acionado. Se seria pênalti, dois, três patos a mais ali. Música Alisson Dutra, acabou da marcação com a habilidade... Música Alisson Dutra, carrega, escapa da marcação, vem cruzamento... Música 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 Mas está bem a marcação, o Alisson... Música Música Alisson Dutra para fazer o corte 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 Alisson Dutra para fazer o corte